O cantor gospel João Figueiredo deu uma resposta atravessada para uma seguidora que se referiu a ele apenas como o marido da Sasha. No post ela escreveu, até agora não sei o que ele faz, além de ser o marido da Sasha. João então decidiu responder, além de ser marido da Sasha, o que já é bom demais. Sou cantor, empresário, trabalho desde os meus 16 anos e agora estou nas Maldivas aproveitando a nossa lua de mel, fruto do nosso trabalho. É só você dar um Google ou abrir o Spotify que você vai saber.